Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar mais uma vez com o João Pedro Neto, que traz para a gente as informações esta manhã. João, é com você. Oi, Jaime. Olha, por enquanto, então, o presidente da República, em exercício, Michel Temer, tem apenas despachos internos previstos na agenda. A gente vai falar agora um pouco da agenda do governo federal. O ministro da Saúde, ministro Ricardo Barros, está reunido neste momento com o Conselheiro Nacional de Justiça, Arnaldo Rossepian, que é representante e supervisor do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde, também reunido com outras autoridades, para tratar especialmente da implantação em todo o país dos núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário, que são núcleos formados por especialistas que apoiam os magistrados na tomada de decisões de questões relacionadas à saúde. Um dos objetivos é reduzir a judicialização de questões de ações relacionadas à saúde no Poder Judiciário. Uma outra informação, Jaime, o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, o secretário Moreira Franco, participa em São Paulo, por volta de meio dia e meia, de uma reunião com representantes do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. Durante esse encontro, o secretário Moreira Franco vai apresentar uma prévia do Programa Crescer, o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, criado pelo governo para facilitar, para agilizar os projetos de concessão do governo federal, as parcerias público-privadas e ajudar na geração de emprego e de renda no país. Uma última informação, Jaime, o Ministério do Meio Ambiente começa hoje a realizar uma série de atividades para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no próximo domingo, dia 5 de junho. Aqui em Brasília, por exemplo, estão previstas aí uma série de atividades, como a realização de palestras, de encontros, exibição de filmes, todos voltados para a temática da questão socioambiental. Jaime, voltamos com você. João, obrigado pelas informações. Ao vivo do Palácio do Planalto, a balança comercial brasileira continua com um resultado positivo. Em maio, as exportações superaram as importações em mais de 6 bilhões de dólares. O resultado é o melhor para o período desde o início da série histórica. Em maio, as exportações brasileiras continuaram maiores do que as importações. É o chamado superávit da balança comercial, que no mês passado foi de mais de 6 bilhões de dólares. Nós temos uma notícia muito boa para o país, que mostra a contribuição da balança comercial para as contas externas do Brasil. No mês de maio, nós registramos um superávit de 6,4 bilhões de dólares, o que representa o maior superávit para meses de maio na história do Brasil. E no acumulado do ano, o mesmo fenômeno se repete. Nós tivemos o registro de um superávit de 19,7 bilhões de dólares, que apenas nos cinco primeiros meses deste ano, já iguala o superávit total registrado na balança no ano de 2015. Este é também um recorde histórico na nossa série da balança comercial. Ainda segundo o secretário Daniel Godinho, entre os destaques da exportação brasileira estão os automóveis de passageiros para o México e a Argentina, aviões para os Estados Unidos e carne e minério de ferro para a China. Nós registramos aumento das quantidades exportadas, aumentos substanciais das quantidades exportadas. Neste ano, temos 15% de aumento nas quantidades exportadas. No Brasil, obviamente, essas quantidades são parcialmente mitigadas em função da queda dos preços. Nós ainda trabalhamos com o cenário de queda nos preços, especialmente das commodities. De toda forma, há um lado dinâmico, claramente demonstrado, nas exportações e a conjugação desses fatores faz com que, então, cheguemos a esses números históricos de recorde no Brasil. Boa notícia, né? E o governo federal passa a contar agora com um órgão específico para atuar na prevenção e repressão à criminalidade contra a mulher. É o Núcleo de Proteção à Mulher, criado pelo Ministério da Justiça para dar apoio às vítimas de crimes contra a dignidade sexual e vítimas de qualquer tipo de violência doméstica. A ideia é integrar os órgãos de segurança pública, além de incentivar e propor aos órgãos federais, estaduais e municipais a elaboração de planos e programas de segurança pública e de ações de prevenção à violência contra a mulher. Mais de mil pessoas de todo o país estão aqui em Brasília para discutir os rumos da política de assistência técnica e extensão rural para os próximos anos. O encontro termina nesta sexta-feira. A repórter Natália Mello mostra os detalhes para a gente. Tapioca, biscoito, crepe, cuscuz, suco da fruta. Aqui, todos esses alimentos têm um gostinho diferenciado. O sabor é de casa. São produtos agroecológicos vindo diretamente do campo. Na banca do Denerson, por exemplo, o sucesso é da tapioca. Qual que é o segredo da boa tapioca aqui? Na verdade, o uso de produtos orgânicos, livre de agrotóxicos. Primeiro, porque faz bem à saúde, logicamente. Segundo, que a textura do produto é diferente, a coloração e o sabor que é mais intenso. E é na Feira dos Saberes e Sabores, no Distrito Federal, que Denerson e mais 38 empreendedores vêm mostrar os produtos da agricultura familiar. Além dos quitutes, tem também atrações culturais de todo o país para representar a identidade dos povos do campo, das águas e da floresta. Esse encontro, que reúne sabores e atividades culturais, faz parte da 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A conferência, ela trabalha em três eixos centrais. O sistema brasileiro de ATÉ, onde se discute governança, onde se discute pacto federativo, onde se discute recurso, onde se discute metodologia. Nós temos um segundo eixo, que é o papel da ATÉ para as políticas públicas, para o programa de aquisição de alimento, para a alimentação escolar, para o crédito e para o conjunto de políticas que a ATÉ é responsável. No terceiro eixo, nós trabalhamos com a questão da formação e construção do conhecimento. É um espaço de construção, onde a gente busca o fortalecimento da ATÉ, o fortalecimento da agroecologia e dos alimentos saudáveis, através desse diálogo aqui, da construção de um documento de políticas públicas, seja para a União, seja para os estados, seja para os municípios, é um documento de extrema importância para que a gente, lá no local, possa desenvolver políticas públicas por fortalecimento e desenvolvimento rural sustentável de suas regiões. Nossa, aquela tapioca estava com a cara boa, hein? Deu até fome. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau, tchau.